Quando eu não te queria Você insistir em me amar Me procurava todo dia Mas eu não queria me apaixonar Porque trazia no rosto A marca do discurso E outro amor me fez De tanto ouvir suas juras Cheguei a pensar que eram puras Resolvi amar outra vez Hoje ao passar por mim Você vira o rosto Faz que não me conhece Até as pedras se encontram Quem bate não lê Quem apanha não esquece Quero aprender a viver Quero esquecer Esse amor que me destrói Quero provar pra você Que chumbo trocado Às vezes não dó Quando eu não te queria Você insistir em me amar Me procurava todo dia Mas eu não queria Me apaixonar Me iludiu por completo Me fez mil promessas Me fez acreditar Quando fiquei apaixonado Quando fiquei apaixonado Totalmente alucinado Você não quis me amar Hoje ao passar por mim Você vira o rosto Faz que não me conhece Até as pedras se encontram Quem bate não lembra Quem apanha não esquece Quero aprender a viver Quero aprender a viver Quero esquecer Esse amor que me destrói Quero provar pra você Que chumbo trocado Às vezes não dó Até a próxima